Oi gente, eu já recomendo que vocês deixem o like porque dá muito trabalho pra poder passar essas noites. Vocês que não tem Ultimate Personage podem pensar, ah é facinho? Não é, é sério gente. Tô querendo só fazer só mais 10 pontos do meu máximo, só mais 10 pontos. Ah não, esquece. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, tenho que colocar a bateria de repel. Agora sim. Ai que susto. Deu certo. Eita, dando muito errado. Ai. Gente, é muito difícil mesmo. Vocês não tem ideia. Se chegar a 2 da manhã com 60% de bateria, é bom. Já é um bom sinal. Aí, ó. Chegamos a 2 da manhã com 60% de bateria. Ai gente, eu tô muito ansiosa. Esse jogo me deixa com muita ansiedade. Quase. Ah não. Não, 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 não. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Ai, meu Deus. Deu tempo de fechar. Eu jurava que eu não tinha fechado. Meu Deus. Esse jogo é tenso demais. Tchau. 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 O que é isso? Ai Gente, esses bichos não param O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai dar, gente, vai dar Aí, gente, deu! Eu não acredito! Foi fácil! 3.220 pontos! Meu Deus! O que é isso? 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 Tchau!